Tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo, tá tudo bem comigo, e com vocês? Tudo bem. Ficou tudo preto agora aqui, bicho. Ficou preto, ó. Tá tudo preto aqui, ó. 3G não tá bom, não. Não dá nem pra jogar Duke Nukem online. Você tá usando minha internet, minha casa, minha vida, é isso? Os caras têm onde morar, pelo menos, e eu que não tenho. Fala minha casa, minha vida, minha internet, minha vida. E o extintor ABC, hein? Lá no meu serviço, hoje, eu tinha uns três ou quatro xingando. Pagaram uma bala no extintor ABC e agora não precisa amar. É uma puta falta de sacanagem. Ainda bem que eu nem comprei esse lixo aí. Tá sem mesmo, já tô na lei, já. Tá sem. Já tô na lei, tá tudo certo. Eu andava com o Squeeze com água no carro. Caso eu pegasse fogo, eu usava o Squeeze, mano. Não gastei dinheiro com o extintor, não, bicho. É uma solução mais barata, mas cuidado com a água que tá acabando, hein? É, pois é, mas a minha era água de reuso, entendeu? É bom, é bom deixar claro. Eu dividia com o tiozinho que cozinha milho na porta do metrô, que pegava da mesma biquinha ali, tal, de... Quando a gente... Eu pegava um pouco, eles pegavam um pouco lá. Abraço pra você que come milho na porta do metrô aí, que ó... Ah, que delícia. Posso só fazer um xiste rápido aqui? Pois não, pois não, pois não. Queria mandar um abraço bem gostoso pra todos os jogadores do São Paulo e do Flamengo que eu tinha no meu cartola, tá? Um abraço caloroso pra vocês. Pra essa merda que vocês fizeram comigo, seus filada porra. Pronto, pra desabafar. Tira a edição depois, Marcos. Que calor da porra é esse, hein, cara? Olha, esse calor tá parecendo cerveja cálida. Você sabe que existe, mas não acredita que tem alguém que goste dessa porra, bicho. Como é que uma pessoa fica de bom humor saindo de casa com 29 graus? Não fica de bom humor. Ó, mas nada disso importa, cara. Extintora BC, o São Paulo Flamengo, o calor, porque a Kate Mindenplom. Mindenplom. Como é que fala, Marcos Lopes? Fica letrado. É a Kate Middleton? Isso. Acabou ali sem a maternidade dela, cara. É mesmo? Vai ter que voltar a tomar chá às 5, pousar para fotos e andar com 14 seguranças em volta do castelo de Buckingham, é isso? E a final do Masterchef, Marcos Lauro? Ó, eu não assisti, eu fui para o Bucuteco, bicho. Fui beber. Não vi porra nenhuma, não. Eu assisti algumas coisas que me assustaram um pouco. Os caras numa final de Masterchef vão para o mercado e tem que cozinhar com produtos Carrefour. Já fiquei um pouco assustado aí. A não ser que o Carrefour queira patrocinar o programa. Aí a gente edita o vídeo e muda a minha opinião. Outra coisa também, bicho. Vocês viram a voz da mãe do Raul? Parece uma das crianças do show da Xuxa em 1982. Não, eu acho que o Raul aprendeu a cozinhar para a mãe dele comer mais e falar menos. Só pode ser por isso. E ganhar, quem ganhasse ali, dane-se porque quem eu queria que ganhasse, que era a Jiang, não ganhou. Chegou, ó. Linta, sem show. A turma lá na China ficou triste pra caramba. Tinha criança que estava demorando dois minutos e meio para montar um iPhone 6 lá. A gente costuma fazer em 48 segundos. Estavam demorando dois minutos para montar lá, tadinhos. Os Discman. Discman eu fui longe, hein? E a nova namoradinha do rei, Marcos Mauro? Você viu isso aí, bicho? Eu vi uma foto. E o Roberto Carlos? Ela levou, entregou flor, né? Ficou... Tiozão tá... Não, nessa sexta-feira o Roberto fez um DVD gravado no Abbey Road, né? O estúdio onde os Beatles gravaram e tal. Tiozão tá fraco não, bicho. Será que ele atravessou a faixa de pedestre lá também? Eu não sei. Eu acho que não chegou aí pra faixa, né? Não sei não, mas... Eu fico pensando assim, ah, o dia que eu fui... Se um dia eu for pra lá, eu não vou ficar tirando foto na faixa de pedestre. Nem a pau. Porque todo mundo faz isso. Aí, bicho, eu fui pra Disney, eu quase chorei na hora que eu abracei o Mickey. Então é isso. As baboseiras dessa semana foram essas. É o que tem pra hoje. Tudo coisa que você pode guardar pro resto da sua vida, usar durante a semana. Pelo menos pra puxar assunto no almoço. Ou é isso, ou você faz uma caixinha de madeira, coloca vários assuntos dentro e leva com você. Se você tá almoçando com a turma do serviço e acabou o assunto, puxa a caixinha lá, bota na mesa e puxa um papelzinho. Vai tá lá, opressão carcerária. E aí vocês debatem sobre o assunto. Hashtag fica a dica. Curte aí se você gostou. Se você não gostou, dá um dislike que vai ter agora no Facebook, né? É verdade. Nós estamos lascados, bicho. Um abraço pro Leandro, que faz as super traquinas, assim como eu falei no outro vídeo. Um abraço também pra Helenita, não é Helenita? Helenita. Tá sempre curtindo os vídeos. Dá um inscrever aqui, cara. Faz umas cinco semanas que só tem 42 pessoas lá. O problema é quando o número de programas passar o número de inscritos. Aí vai ser uma lasqueira. Aí acaba. É isso aí. Quando ultrapassarmos o número de inscritos no canal, nós vamos encerrar essa temporada e voltamos, sabe seu Deus, lá quando. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Verdade. Combinado? É nóis. Tchau. 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 Tchau.